Bem-vindos, nós vamos fazer uma conversa hoje sobre a ordem do nascimento presente esse que nós ganhamos, que cada um ganha segundo a ordem do seu nascimento essa jornada de expansão do conhecimento e nós temos justamente o desejo de compartilhar hoje com você a respeito da importância da ordem do nascimento que é um presente que você ganha quando você nasce e eu queria começar primeiramente explicando eu convidei a Edna Lee para fazer essa live comigo e ela, por motivos pessoais, ela depois mudou de ideia e achou melhor não participar eu conversei com ela e está tudo bem e estou aqui conversando com vocês então vou ver algumas perguntas eu vou em um momento deixar aberto aqui os comentários de todos vocês e depois no final vou tentar responder algumas perguntas porque se eu ficar respondendo as perguntas durante a gente não vai ter uma sequência linear de pensamento eu não vou conseguir transmitir um conteúdo para vocês agradeço a Edna Lee por essa parceria a gente tem uma parceria junto nós temos um eu que de alguma maneira apresentei o Dany para ela o Dany Johnson e estamos juntos nesse conhecimento temos um canal no Youtube chamado Raí de Brasil R-A-Y nesse canal do Youtube ele tem vídeos do Dany Johnson e vídeos de entrevistas e conversas que nós fazemos eu e ela fazemos com o Dany Johnson tá? então está aí algumas informações para vocês a segunda coisa que eu queria falar para vocês é a respeito do Dany Johnson o Dany Johnson é um sábio é uma pessoa extraordinária ele na década de final da década de 70 comecinho da década de 80 ele começou a ter experiências com a iridologia e ele começou e ele é um inquiridor ele é um pesquisador ele é uma pessoa que nunca para e vai sempre perguntando, perguntando, pedindo e ele entrou em contato justamente com ele viu que na iris além das doenças os órgãos, coração, fígado, ovário, coluna que você pode ver isso também o Dany Johnson viu que existiam comportamentos ele entrou para uma iridologia comportamental e viu que tinham basicamente três tipos de comportamento e esses três tipos de comportamento eram também misturáveis, combináveis entre si ninguém seria tão puro assim alguns teriam predomínio de um e outros teriam predomínio de dois são os tipos mais fortes então a iridologia abriu para ele esse conhecimento e ele vinha para o Brasil muitas vezes ele já veio, nem sei assim acho que 15, 16 vezes para o Brasil tem vezes que ele ficou aqui meses e meses e numa dessas vindas ele começou a compartilhar esse conhecimento da iridologia e levaram ele para o Brasil inteiro então ele andou o Brasil inteiro vendo muitas crianças ele via famílias com cinco então levaram ele para o Amazonas via família de pescadores com 14, 15 filhos com 14, 15 filhos levaram ele para o Acre daí ele via índios com muitos filhos e ele começou a ver que existia um padrão na iris que se repetia e que esse padrão que se repetia tinha a ver depois ele foi observando com a ordem do nascimento então esse é o espírito científico o espírito científico é aquele que olha observa e conclui algo em cima da observação por exemplo quando a maçã caiu na cabeça opa desceu a maçã então porque ela caiu deu um estalo opa tem alguma força que puxa essa maçã para baixo e aí saiu a lei da gravidade então o Danny Johnson descobriu que existia essa diferença nos meninos e diferença nas meninas e que ele podia ver esse padrão na iris eu tenho tido contato com o Danny Johnson mais recentemente de um ano para cá pelo menos eu diria o contato começou em 2018 contato direto contato com o livro dele já tem muito mais tem mais de 20 anos então é muito mais de 20 anos que eu conheço o Danny porque eu tinha eu fiz a tradução do livro Parto Ativo que foi publicado pela editora Ground e o livro do Danny os livros do Danny foram publicados pela editora Ground e a Dina que é a editora e dona da editora Ground que ainda é minha amiga e a gente sempre teve essa questão e desde aquela época eu já tinha contato com algumas coisas do Danny Johnson tive uma aluna do meu curso de formação que fez um trabalho com ele fazia essas vivências quando ele vinha para o Brasil ele fazia essas vivências com as pessoas para olhava a iris e aí surgiu um outro conhecimento que foi a relação da iris com a informação genética e tem a informação epigenética então o Danny também começou a entrar em contato que existia a relação da ordem do nascimento com o padrão comportamental com escolhas com o modo de se portar aqui com doenças e ele começou a relacionar que existiam seis níveis são seis posições então filho um dois três quatro cinco seis e a partir do sétimo volta como se fosse um então esse é a observação dele e aí ele foi vendo que esses seis níveis esses seis essas seis ordens também correspondiam a seis chakras então do um ao sexto ele começou a ver também que correspondiam com seis glândulas se você é a segunda filha ou o quarto filho você vai ter uma correspondência com uma determinada glândula e assim por diante e aí ele começou a ver as emoções o tipo de profissão o tipo de personalidade de cada um e fez esse estudo durante muitos anos e nos presenteou com um livro esse livro em inglês se chama Birth Order o Birth Order foi traduzido por português como ordens ordem do nascimento esse livro foi publicado pela editora Ground está esgotado eu consegui um exemplar dele comprado em esses cebos eletrônicos e mandaram o livro em inglês Birth Order está à disposição de quem quiser seguir basta você entrar num facebook chamado Raíde internacional se vocês entram no Raíde internacional lá tem todo esse material disponível tem os as os charters né os flyers onde mostram os desenhos nós temos lá no no facebook os vídeos terem as explicações dele então você quer estar em inglês ele é americano e ele mora nos EUA e atualmente está por lá conforme eu fui tendo esses contatos com o Denis fazendo contatos praticamente semanais a gente começou a gravar vídeos eu fui entendendo mais e mais um pouquinho sobre as questões da ordem do nascimento então eu confesso para vocês não é um assunto que eu domino muito até porque eu abri muitos leques eu abri muitos aplicativos da minha vida de conhecimento e esse é mais um deles ele tem para mim várias utilidades a primeira e mais importante é o meu conhecimento da minha ordem de nascimento o que que saber isso para onde isso me leve e o que que me faz então esse é o ponto principal segundo entender as relações humanas relações entre homem e mulher terceiro nós temos uma filha então eu sou filho mas nós temos uma filha e essa filha se ela tiver um filho homem ele vai ser ligado a família da minha esposa se eu tiver uma filha mulher ela vai estar ligada a mim então esse conhecimento ele traz ele traz uma amplitude de posicionamento você na sua vida você com você mesmo você na sua família você como pai como mãe ajuda muito a ter esse olhar tem um conhecimento que o Danny me trouxe que ele é muito interessante que ele faz o seguinte que quando a criança nasce até dois anos de idade ela tem um tipo de onda cerebral que ela está aberta a muitos conhecimentos essa onda cerebral ela vai até mais ou menos cinco anos a criança ela vive de um jeito ela é do mundo imaginário ela olha para tudo como se fosse um desenho animado por isso que ela gosta tanto de desenhos animados e ela está muito aberta por aprendizado a criança capta tudo inclusive dormindo nessa conexão que a criança tem é muito importante para você entrar lá você entrar pelo mundo das histórias infantis a criança só sabe essa linguagem então é importantíssimo saber contar histórias para você poder entrar nesse universo da criança dos cinco ao sete segundo o Danny Johnson a criança ainda na primeira hora da noite do sono ela está aberta é uma hora que a gente pode conversar com a criança com a alma dela e depois dos sete anos aí esses canais estão fechados bom o segundo ponto que eu quero dizer para você e isso a criança é lúdica é que o segundo ponto é que o que que a gente considera o que que ele considera ordem do nascimento ele quem Danny Johnson é um nascimento depois das dezesseis semanas ou seja depois do quarto mês né dezesseis semanas de gestação seria dezoito semanas de menorréia quase é uma criança que chega perto do quatrocentos gramas na faixa de quatrocentos se nasceu ela vai ser contada se você se nasceu antes de você você conta doutora Dailton aborto conta para a ordem do nascimento não aborto não conta para a ordem do nascimento então é nascimento com dezesseis semanas ou mais o que que é importante na ordem do nascimento então eu vou começar a compartilhar com vocês algumas algumas informações para você entender ele tem eu nem sei se eu trouxe o livro dele deixa eu ver se eu trouxe eu não trouxe o livro dele do Brasil aqui mas é assim então eu vou compartilhar aqui com vocês então a primeira coisa é será que dá para ver alguma coisa aí ficou muito grande deixa eu ver essa daqui também não ficou muito grande mas deixa eu ver essa daqui também não essa daqui essa daqui dá para a gente ter uma ideia melhor bom essa nessa nessa cartela aí você pode ver lá embaixo número um a direita triângulo e número um a esquerda bolinha o triângulo é masculino a bolinha é feminino então são nessa sequência eles formam pares quando nasce um primeiro se você é o primeiro filho homem você é um e você está ligado a família da sua mãe mais particularmente ao pai da sua mãe ao seu avô materno então todo homem primeiro filho está ligado ao homem pai da mãe é isso a gente vê aí o branquinho aqui lá embaixo o triângulo mais clarinho e lá em cima é mf mother father quer dizer o pai da mãe tá se fosse primeira filha mulher ela se liga ao sexo oposto então a primeira filha mulher ela está ligada a mãe do pai como vocês veem lá father mother mãe do pai e assim por diante e aí vai alternando se você é o primeiro filho homem você está ligado ao seu avô materno segundo filho homem vai estar ligado ao avô paterno então o primeiro filho se liga se é o homem a família da mãe o segundo a família do pai se for mulher a primeira mulher se liga a família do pai e a segunda mulher a família da mãe a família que eu digo é também mais particularmente ao avô e avó agora se você tem um primeiro filho homem que vai se ligar a mãe ao pai da mãe família materna aí nasce uma irmã segundo essa irmã ela vai seguir a ordem ela vai se ligar ao avô paterno entenderam? essa ordem ela continua existindo ela vai seguindo então o que define é o primeiro é o irmão mais velho ou a irmã mais velha então se você é uma mulher depois de um primeiro homem é uma coisa se você é uma mulher segunda filha depois de uma primeira mulher é outra coisa tá então essas ligações essas são ligações difíceis até mesmo de explicar mas é como se fosse um cordão energético que ligue como você tomou nesse desenho um cordão energético que ligue você a um ancestral em particular e esse ancestral ele vai te vai nutrir é uma ligação de alma é uma ligação muito profunda agora um detalhe que você não precisa ter conhecido esse antepassado você vê ali por exemplo que no terceiro o terceiro amarelo ele está ligado se for homem ele está ligado ao pai da mãe da mãe o bisavô materno por parte da mãe da mãe e se for o quarto então ele vai alternando o primeiro filho homem família da mãe segundo família do pai terceiro mãe então um três e cinco família da mãe se o primeiro é o homem dois quatro e seis família do pai se o primeiro é homem agora se o primeiro é mulher o contrário está ligado à família do pai aí vai ficar um três e cinco pai dois quatro e seis mãe doutora daí eu sou o sétimo como é que funciona volta para o primeiro volta para o primeiro como se fosse o primeiro então nessas ligações o Denis chama dos seis avós dois avós e quatro bisavós ele põe como seis avós uma palavra só esses seis avós eles nos dão vamos dizer assim existe um uma uma complementação existe um apoio existe um relacionamento com essas pessoas se você é o terceiro filho você está ligado ao seu bisavô ou a sua bisavó e você pode ser que você nem saiba o nome nem conheça esse conhecimento pode levar você a ter mais informações eu por exemplo não tinha informações eu não tinha por exemplo informações sobre o meu bisavô materno eu sei que ele se chamava Antônio mas eu não tinha tantas informações e aí eu descobri recentemente que a minha bisavó recentemente que eu falei esse ano que a minha bisavó engravidou da minha avó materna minha avó Adélia Adélia Secundini filha de Antônio Secundini casado com Maria Stocco Stocchi Maria Stocchi então esse casamento com Maria Stocchi aconteceu na Itália e a minha bisavó veio grávida da minha avó para o Brasil saiu de lá com 4 meses imagina você uma mulher grávida com barriga entrar 4 meses carregando tudo largando família para trás largando pai mãe às vezes tio primo largando lugar olha só e entra e a minha avó sentindo tudo isso em torno do navio 30 dias de viagem alguns morriam no caminho você viaja de terceira classe aquela coisa toda lá embaixo chega aqui no Brasil em Porto de Santos depois foi para Minas Gerais depois acabou indo para São Carlos e a minha avó Adélia nasceu em São Carlos mãe da minha mãe isso tem a ver? tem então é isso que eu queria falar as influências dos avós são dinâmicas depende de acontecimentos então pode ser que você por exemplo primeiro filho aí você está ligado a família materna tá com sei lá e aí você ou está ligado aí seus pais se separem você fica com seu pai ou sua mãe morre sua mãe morre você tem 3 anos de idade e você tinha uma ligação muito grande ali com ela isso vai sofrer uma mutação vai sofrer um é uma variável que vai influenciar a formação desse relacionamento mesma coisa ao contrário os pais se separam é um fator a mãe casa de novo e aí na figura de pai é exercida por um padrasto isso também compõe e assim por diante então existe um presente que é dado pra você no sentido de você ter uma característica ou várias características que são ligadas pelo fato de você ter ser o terceiro o quarto o quinto né eu vou apresentar pra vocês agora algumas características básicas o que que eu quero fazer com vocês eu quero instigar vocês eu quero abrir essa possibilidade pra que vocês conheçam esse assunto e que vocês possam querer aprender mais então eu vou abrir eu vou dar essa dica existe o nosso canal no youtube que é o Raíde Brasil então existe o Raíde Brasil um canal no youtube existe o Raíde Brasil também no facebook e o Raíde Internacional no youtube e no facebook e tem também o Raíde Brasil no instagram e o Raíde Internacional então instagram facebook e youtube você vai encontrar o Raíde Brasil e o Raíde Internacional onde você vai ter acesso a mais informações um elemento muito importante que o Danny Johnson traz eu poderia falar horas e horas e horas disso tudo que ele traz é um protocolo quem me acompanha quem faz meus cursos quem me acompanha sabe que eu tenho protocolos ele tem um protocolo que é um protocolo de autoconhecimento mas basicamente é você fazer uma pergunta conectar com o desejo dessa aquilo de você querer saber aquilo por exemplo eu sei que nesse momento você deve estar com dúvidas então escreve assim olha eu tenho o desejo sincero de saber o que que a ordem do nascimento implica na minha vida eu tenho o desejo sincero de saber o que a ordem do nascimento implica na minha vida se você repetir isso uma duas três dez vezes eu tenho o desejo sincero de saber o que a ordem do nascimento implica na minha vida e você vai repetindo você começa a sentir então eu tenho o desejo sincero de sentir o que está por trás disso sentir então você vai começar obrigado Janaína repete então quando você começa a repetir isso quando você começa a repetir isso você vai repetindo isso Dani Suelen você vai repetindo o universo está escutando o universo está escutando Deus está escutando e tem até uma parábola de Jesus que fala até o pai atende o filho que fica o vizinho pede muito uma coisa para você quanto mais um filho que pedir então pedir com insistência não é pedir uma vez não é pedir dez vezes é pedir cem duzentas trezentas vezes pedir várias vezes por dia repetir toda vez por dia e aí isso abre uma porta que você conecta com esse desejo é o começo de tudo só que para você fazer esse pedido ter esse desejo sincero necessário humildade é necessário reconhecer que você não sabe é necessário reconhecer que você precisa é necessário reconhecer que você vai melhorar se você tiver isso Rita isso e esse desejo sincero vai abrir portas então portanto isso tudo que está acontecendo aqui é porque muitas vezes eu falo para mim eu tenho o desejo sincero de saber o que está por trás disso então eu compartilho isso para vocês tem um vídeo onde o Danny lá no YouTube onde ele explica esse protocolo eu falei por exemplo das estações do ano tem uma outra live que eu falei sobre a importância de você estar conectado com as estações do ano as estações do ano também tem o yin e o yang o quente o frio vocês vão descobrir conforme vocês forem aprendendo mais estudando mais tudo isso que esse conhecimento ele abre portas para a saúde para uma melhor saúde para você criar melhor seu filho então não trate filhos iguais os filhos não são iguais não trate um primeiro filho e uma segunda filha como se fossem iguais as pessoas falam nasceram da mesma forma é tudo diferente claro que não vai ter dois filhos iguais dois irmãos iguais porque tem funções diferentes do sistema tem características diferentes tem personalidades diferentes são irmãos gêmeos mas um nasceu primeiro e o outro nasceu depois não nasce junto separado um minuto tudo bem é um minuto então um é primeiro o primeiro tem comportamento de primeiro e isso é uma lei do universo como lei do universo e como toda lei o fato de você não conhecer a lei não te exime da pena da lei vou repetir se você está dirigindo aqui na nova zelândia por exemplo e você não sabe das leis de trânsito e você é multado ah mas eu não sabia devia ter sabido se você está vivendo e você não sabe as leis que determinam os relacionamentos a vida o crescimento a espiritualidade isso não te exime e o fato de você não saber que a lei da gravidade existe ela continua valendo e vai continuar existindo então existe uma lei que coordena isso é uma lei espiritual o Dene não inventou isso o Dene descobriu e organizou vocês entendem você descobrir algo é inventar algo é diferente de você descobrir o Brasil não foi inventado o Brasil foi descoberto pelos índios muito antes do que os europeus então você buscar um conhecimento de corpo e alma natimorto sim nasceu com mais de 16 semanas de gestação está contando está valendo ocupa um lugar nessa sequência né então a ordem do nascimento é nascimento com mais de 16 semanas atenção a isso tá então agora eu vou dar algumas informações só para instigar vocês com esse conhecimento eu vou colocar para quem está assistindo no no facebook eu vou publicar aqui no instagram depois vocês procuram lá procurem lá algumas tabelas que fala a respeito de saúde tá então por exemplo vamos começar com os meninos aqui você tem de baixo para cima né você tem lá que o primeiro é expressão pessoal expressão própria e a humildade então esse primeiro ele vem para aprender humildade mas ele vem para mostrar se você é o primeiro filho homem o segundo filho homem ele já vem com responsabilidade ele é o mais responsável ele vai querer cuidar de todo mundo enfim sabe o que é concentração já o terceiro filho homem ele vem com honestidade como grande desafio e ele vem para compartilhar ele doa fácil ele abre mão de si mesmo tranquilamente um quarto filho homem ele vem para mostrar o que é a justiça a justiça no sentido de ser justo equilibrado e o desafio dele é aprender justamente a compartilhar a dividir o quinto filho ele vem com flexibilidade ele se adapta mas ele tem um desafio que é entender a mecânica das coisas a evolução das coisas um sexto filho homem ele vem com uma consciência com uma força interior e ele nessa força interior ele o grande desafio dele é entender a eternidade então de novo pensando que o primeiro filho o homem ele está ligado ao chakra número um é Yang o chakra número um é o chakra do Eu Sou e depois vem o chakra número dois o um e o dois estão muito ligados a esse primeiro e segundo e o segundo já começa a ficar um pouco mais ligado com os pais é um outro nível então já surge pai o terceiro chakra que ele é aqui que é o estômago ele é o o chakra já é da abertura já tem a ver com o trabalho já tem a ver com 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 o mundo exterior com mais pessoas já está indo o quarto chakra que é o do coração ele vem com essa expressão do amor o primeiro o segundo filhos eles vêm mais voltado para a questão da sexualidade o quarto filho ele vem com essa história do amor o quarto chakra é o chakra do amor o quinto que é o da fala é você já está num outro nível então o Danny coloca aqui o um é você o dois é família o três é nível social o quatro ele é país já é uma coisa maior o quinto é planeta e o sexto ou o quinto não o quinto ele é já é universal e o sexto é uma conexão com Deus já é uma conexão divina porque daqui você entraria no sétimo que é a plenitude então existe para cada ordem do nascimento a facilidade de ter um um tipo de relacionamento então eu sou o segundo depois de um homem quando eu descobri isso embora eu tenha sob o nome da minha mãe que é Salvatore mas a minha história é meira e a minha ligação é com o meu avô paterno Eusíno está na jurameira ah então eu tenho a ver com isso e quando houve essa clareza e eu passei a me conectar mais com a família com a família isso alimentou a minha alma isso trouxe para mim uma informação importante não significa que eu vou amar mais um amar mais o outro a gente não a gente ama as pessoas o amor que tem né bom quando você tem então se você é uma segunda filha depois de uma mulher você também vai estar ligado à família do seu pai você vai estar ligado à família da sua mãe porque a primeira filha mulher está ligada à família do pai e vai alternando essa essa ligação eu já expliquei tá ah bom o primeiro o primeiro ele vem preocupar um lugar o segundo vem com essa questão da comunicação o quarto ele vem pra ele é assim ele é mais aberto mas o quinto é o artístico interessante que meu pai teve seis filhos depois que ele se separou da minha mãe ele teve mais três filhos e o quinto filho ele ele foi ele é artista ele foi entrou no teatro com um filme e ele ele é ator e ele vive vive nesse mundo da arte lembrando que isso é uma tendência e não é absoluta porque existe muitos fatores que influenciam o que que é importante nessa relação com o antepassado existe uma nutrição da nossa alma meu pai ele era ele era o sexto filho e a função do sexto filho é essa coisa é é é divulgar pra todo mundo é uma coisa assim universal é universal ele sai da Bahia ele larga tudo lá ele migra pra São Paulo tempo depois a família inteira dele da Bahia vem pra São Paulo atrás dele ele arranja um emprego pro irmão pro tio Beto ele vai cuidar de um é aquela coisa assim de cuidar né é o sexto filho é aquele que traz uma mensagem pro universo eu vou abrir pra vocês pras pessoas que me mandaram depois que me mandaram eu passo um link pra você dar um download do livro o Danny Johnson disponibiliza esse conhecimento pra todas as pessoas ele então o Danny Johnson abre o livro Birth Order em inglês ele tem ele tá aberto pra todo mundo fazer o download e poder ler em inglês e agora a gente conseguiu também é no Google Drive eu não consegui ter acesso porque eu acho que eu não lembro se eu tava conectado mas eu eu tenho como falar pra vocês ter acesso ao livro dele e eu passo esse link pra vocês aí vocês me mandam depois em em direct message tá vou ver algumas perguntas aqui que já tá na hora de responder pergunta meu marido tem uma filha mais velha e depois nos casamos temos dois filhos então quer dizer que meu são do segundo isso Sabrina quem determina a ordem do nascimento é o pai então como meu pai casou de novo o o quarto filho dele que tem o nome dele que é Walter Guimarães Meira filho ele é o quarto dele mas ele é o primeiro da mãe né mas ele funciona ele é o quarto filho é o pai porque é o o Danny explica isso melhor é quem define o sexo é o homem então é é ele que dá a ordem não é a mulher a mulher é x x o homem entra com y tá uma vez outras perguntas sou gêmea sou gêmea sobrevivente também Jéssica depende de ter nascido ou não se teve mais que 16 semanas conta se não se foi involuiu antes de 16 semanas não conta eu sou a décima terceira filha Marlene é isso então décima terceira você é a sexta se todos nasceram não um a seis você funciona como primeira filha você funciona como primeira filha e você vai é então se ligar a família do seu pai tá vamos lá mais perguntas sou a gêmea sobrevivente minha mãe perdeu minha irmã no segundo mês não conta já acabei de falar sou a terceira depois de duas três mulheres tá tudo bem segunda depois de uma mulher tá tudo bem também primeira filha ligada a mãe do pai primeira filha é ligada a mãe do pai isso isso e aí todo mundo quem define a ordem é o primeiro tá então os outros são todos sequenciais o que a ordem do meu nascimento implica em minha vida Marlene implica primeiro no seu dom aquilo que você nasce aquilo que você recebeu como facilidade sua missão de vida seu desafio existencial é como no Enneagrama você tem os nove os nove tipos cada um tem uma qualidade e um desafio existencial então descobrir qual que é o seu desafio existencial é muito bom conectar com isso é o seu lugar no mundo Cris as antes mesmo de 16 semanas já tem uma é que não ocupa não modifica a ordem por exemplo uma mãe abortou uma criança com 14 semanas não vai mudar a ordem dos nascimentos se essa foi a primeira gestação dela o primeiro que nascer vai ser o primeiro segundo o conhecimento do Danny Johnson é isso leis são leis e isso são leis então olha pra vocês que tem esse desejo sincero de conhecer um pouco mais eu vou abrir essas três portas a primeira se inscrever nos vídeos do Youtube no Raí de Brasil muitos deles estão legendados são todos em inglês são entrevistas conversas que a Idnelli fez com o Danny e conversas que eu tive com o Danny nós gravamos e fizemos alguns dos vídeos estão sem legenda se alguém se oferecer pra fazer esse trabalho de legendar seria ótimo porque é muita coisa não dá pra gente fazer nesse momento a Idnelli fez muitas legendas é um trabalho cada legendar cada vídeo leva muitas horas é um trabalho bem bem minucioso tá vamos lá quinta filha depois de quatro homens então Fátio você é quinta filha primeiro homem primeiro terceiro e quinto tá ligado a família da mãe então você tá ligado a família da mãe tá agora como você é primeira filha primeira mulher você tem um pouquinho de primeira filha também entendeu embora embora você seja a quinta porque vieram quatro homens entenderam que são muitos fatores isso compõe e quando você olha a íris essas manifestações você vê você vê o lado materno e paterno e você vê os seus dois avós na íris se você dividir a metade da íris um é mãe outro é pai e você tem os dois avós é sensacional esse estudo meu pai teve um filho antes de eu nascer com outra mulher ele não assumiu este filho eu seria a segunda não Luana você não pode você não passa por cima ele continua sendo seu irmão mais velho e você é a segunda depois de um homem tá vai contando avós depois bisavós tataravós não 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 contamos com tataravós os contatos são com os seis avós dois avós e quatro bisavós eu sou a primeira filha tanto de mãe quanto de pai desconheço irmãos antes de mim estou ligada a avó paterna primeira filha mulher se liga a avó paterna isso aí Bruna é isso aí a homossexualidade influencia não no sentido de ódio do nascimento a homossexualidade ele é um conjunto de fatores tem desde a posição do filho a ódio do nascimento do filho tem a ver com se ele está ligado ao lado masculino ou ao lado feminino da família tem a ver se ele tipo de criação às vezes é criado de uma maneira às vezes é criado para ocupar o lugar de uma outra criança enfim são muitos fatores que influenciam o destino da homossexualidade é um destino eu sou a sexta e minha irmã morreu com oito meses na barriga depois veio meu irmão depois os gêmeos que minha mãe perdeu depois mais um irmão e eu então como é que é eu sou a sexta minha irmã morreu com oito isso depois os gêmeos mais dois são três depois mais um irmão então você é a quinta você é a quinta sua terceira depois dois irmãos mãe é isso aí então qual que é a importância de você saber o seu papel é isso qual é o presente que você recebeu faça aquilo que você é bom não gaste energia fazendo aquilo que você não é bom se você está fazendo uma prova e tem tempo a terminar responde as questões que você sabe bem garante o ponto depois se sobra tempo você vai mas que você não sabe você começou a ler você não sabe pula joga a tua força naquilo que você sabe fazer bem entende naquilo que você veio para fazer nesse mundo tem uma missão e essa missão ela fica clara quando você entende a ordem do nascimento agora se você não está conectado com essa missão você está às vezes gastando energia remando contra a corrente fazendo algo que não te conecta não te eleva para você ser maior para você ser grande e outra coisa entenda seus limites qual que é o seu grande desafio o que você então por exemplo o desafio do primeiro filho homem é a humildade é o que ele não tem na hora que ele ganha humildade uau abre o universo abre o mundo a primeira filha mulher ela ela é controladora ela é muito maternal ela vem para ser mãe ela sabe ela sabe o que quer e ela o que que ela vai qual que é o desafio dela justamente em entender essa flexibilidade cada um de nós tem um desafio tá enquanto o quarto filho a primeira mulher segundo eu estou conectado a meu avô não primeira mulher mulher foi por pai dois quatro vai ser primeira mulher família do pai um três mulher pai quarta materna é isso aí entendeu tudo Mari bom então eu estou passando esses elementos para vocês para que vocês possam continuar aprendendo estudando pode fazer o download do livro do Danny pode aprender e existe todo esse material na internet hoje para vocês entra no no Raíde Internacional onde você tem contato direto com ele e ali você pode aprender eu tenho um plano nós tínhamos um plano né de trazer eu falei com o Danny já dois anos atrás de dele vir aqui para o Brasil ano que vem então nós tínhamos já esse plano desde o começo do ano passado com essa questão do coronavírus tudo isso está ficando relativo né mas a gente tem um plano de trazer um dia para poder ensinar para poder nos levar a esse entendimento nos levar a essas experiências e aí mais uma vez vamos fazer o protocolo quando a gente está com o desejo sincero de algo porque quando você quer algo você quer 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 um dia um mês uma semana três meses querendo a mesma coisa aquilo se abre paga um preço pelo conhecimento paga um preço pela experiência e o preço é esse é buscar com vontade com desejo tá o canal do youtube é o raíde brasil e o raíde internacional então e aí vocês vão poder entender todas essas coisas tá bom qual que era a minha é explicar essas ligações com os antepassados que existe eu expliquei por exemplo um dois três o terceiro filho homem está ligado ao pai da mãe da mãe o quarto filho homem está ligado ao pai do pai do pai então no caso o pai do meu o pai do meu pai Eusínio o pai de Eusínio Ursino de Sousa Meira Júnior então o Valtinho o meu irmão mais novo o primeiro filho do novo segundo casamento do meu pai está ligado ao Ursino de Sousa Meira Júnior tá e assim por diante e aí o quinto está ligado na família da mãe ele está ligado ao pai do pai do pai da mãe então e o sexto estaria ligado ao pai da mãe do pai meio confuso parece mas a gente vê essa tabela aqui fica mais claro quando você vê essa tabela essa tabela é disponível posso mandar para vocês posso até publicar lá no meu instagram para que vocês tenham acesso a isso ok então esse é o que eu tinha a falar hoje para vocês se você gostou do assunto estude não sinta eu estou apenas passando um melzinho na chupeta para determinar um gostinho para estimular vocês a aprenderem mais e junto comigo também que eu preciso aprender muito mais eu ainda sei muito pouco disso o pouco que eu sei eu estou compartilhando com vocês ok então a horde depende do sexo do primeiro filho exato Jaqueline se o primeiro filho for o homem ele está ligado à família da mãe e aí vai alternar daí para diante se a primeira filha é mulher ela está ligada à família do pai a mãe do pai e aí vai determinar toda a horde é o primeiro que determina as ligações ok então está aí vamos colocar mando as informações para vocês muito obrigado e a gente se vê na próxima live até mais